FUNÇÃO TRIGONOMÉTRICA Mas acredito que todo livro vai ter isso aí Então você pode escolher o seu livro de matemática e vai seguindo Os exemplos devem ser até meio parecidos Igual fizemos lá no seno Nós não vamos poder usar o cosseno inteiro Então a gente delimitou no cosseno de usar do zero ao π Para poder ter a inversa disso aí Então aqui estou usando do zero ao π Que varia de menos um a um Tranquilo? Então se o seno, o domínio é de zero a π A imagem vai ser de um a menos um No arco do cosseno é o inverso Então aqui a função Arco Arco Cosseno Então y igual a arco cos de x Aí ela vai ter o domínio O que era a imagem do cosseno Do menos um ao um Aqui no livro eu acho que é zero Porque não vai do um para o menos um Do menos um para o um Enquanto a imagem dela vai ir do zero só até o π Então de zero a 180 Então a gente trabalha aqui no cosseno Primeiro e segundo quadrante Positivo daqui, negativo daqui E quando eles misturarem com o seno O seno, quando estiver a partir do cosseno Do arco do cosseno O seno vai ser sempre positivo Tá bom? É bem tranquilinho Então vamos ver os exemplos aqui Calcular Tá aqui o 38 Eu tô nesse livro, página 233 Arco Cosseno De raiz de 2 sobre 2 Aí eu já lembro, né, que O cosseno De 30 Vou pôr aqui em graus Pra facilitar Mas depois a gente vai sempre trabalhar com o radiano Cosseno de 30 É raiz de 3 sobre 2 Cosseno de 45 Raiz de 2 sobre 2 Cosseno De 60 É meio Cosseno De zero É um Cosseno De pi 180 180 180 É menos um Ok? E o cosseno De 90 É zero Tá bom? Não vamos usar todos aqui não Mas vai pra você ver Aqui tá perguntando Qual o cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 Raiz de 2 sobre 2 é o 45 Que é pi Aqui eu já vou pôr em radiano Pi sobre 4 Letra A Letra B Arco Cosseno Que dá menos raiz de 2 sobre 2 Você vai pôr o menos pi sobre 4 Tá bom? Já virou aqui Vamos seguindo aqui Vai lá Menos pi sobre 4 Que aí você pode Já fazer a transformação 45 No segundo quadrante Não é Eu falei 3pi sobre 4 Mas não é mesmo Não é menos pi sobre 4 Que seria aqui embaixo Me perdoe É 3pi Que eu ainda tô com o seno na cabeça Aqui É o 3pi sobre 4 Tá? Me desculpe E a letra C O arco Tá pedindo O arco O arco Dá zero Olha lá É um 90 graus Arco Cosseno Que dá zero É um 90 graus Que é pi sobre 2 Ok? Então quando der no segundo quadrante Foram os valores negativos A gente tem que saber É só você fazer pi menos o valor Pra descobrir aquele ali Exercício resolvido 39 Muito bem Muito bem Muito bem Calcular o valor de Seno Do arco Cosseno De 5 13 avos Então você faz aquele esqueminha Chama esse cara aqui de alfa Então você vai estar procurando O seno de alfa Para isso Quando você chamou isso aí Arco Cosseno De 5 5 13 avos Você chamou isso de alfa Implica que cosseno De alfa É 5 13 avos Então você já sabe o cosseno Como você está querendo saber o seno Vou jogar na relação fundamental Simplesmente já vai sair Seno ao quadrado alfa Mais cosseno ao quadrado alfa É 1 Seno ao quadrado alfa Mais 5 13 avos ao quadrado É igual a 1 Vou passar esse pra lá Seno ao quadrado alfa É igual a 1 Menos 25 Sobre 169 Que já é 5 ao quadrado E 3 ao quadrado Seno ao quadrado alfa É igual Ou você tira o mínimo Ou lembra Que quando tem um número inteiro E uma fração É só você fazer essa continha Pega o denominador Multiplica o inteiro E faz a conta com o numerador da fração 169 menos 25 144 Sobre 169 Como a gente já tinha dito Como no arco Cosseno Trabalha primeiro E segundo quadrante Lá o seno é sempre positivo Estou falando isso Porque o quadrado Vem aqui antes Tem o mais ou menos Só que a gente não vai usar o menos Então seno ao alfa Vai ser A raiz quadrada De 144 É 12 E de 169 É 13 Então Seno ao alfa Que estava pedindo Chegamos nele aí Fácil, né? Beleza Já usei do outro lado Vamos aqui agora A o 40 Preciso resolver o 40 Resolva em reais Cosseno X Igual a 4 nonos Beleza Aí você faz o desenhinho Aqui só para ter uma ideia 4 nonos Quase que 4,5 Daria meio 4,5 por 9 Daria meio, né? Mas não é Então quase a metade Aqui, ó 4 nonos Cosseno Que dá esse Para cima e para baixo Então aqui você vai escrever Arco Cosseno De 4 nonos Como aqui Como aqui é o 2π Zero e 2π Para achar o arco aqui de baixo Você faz 2π Menos esse arco 2π Menos o arco Cosseno De 4 nonos Tá bom? E aí já saiu as duas respostas Então você vai ter Então você vai ter É... X Que pode ser O arco O arco Cosseno De 4 nonos Ou X Que pode ser 2π Menos o arco Cosseno De 4 nonos Esse seria só os dois Mas a gente tem que lembrar Que eles vão estar aparecendo Em infinitas voltas Correto? Infinitas voltas Então a gente tem que pôr Mais, né? Como aqui não tem diferença igual Então você tem que colocar Mais 2π Ou menos 2π Então eu vou colocar X é igual a arco Cosseno De 4 nonos Mais 2π Vezes k Em que k é um número inteiro Pode ser positivo Ou negativo E de k vai ficar X é igual a 2π Menos o arco Cosseno De 4 nonos Mais 2π Vezes k E lembra que o k Pertence ao conjunto Dos números Inteiros Tá bom? Essa é a resposta Relógio O livro coloca Aquela bonitinha X pertence aos reais E tal E aí escreve tudo isso aqui Uma vírgula aqui E escreve isso E fecha aqui Mas aqui já entendeu 41 Para o 42 Vou só demonstrar Determine o domínio Da função Y Y igual a Arco De cosseno De X Sobre 2 Nós vimos lá Que igual no seno Aqui Vai estar variando Entre Menos 1 e 1 Então você pega O que está aqui X sobre 2 Que é o domínio O valor de Y É a imagem Está pedindo o domínio Então você vai pôr aqui Entre Menos 1 E 1 Ok? Então aqui Não tem mais nada Só isso mesmo Como aqui está dividindo Por 2 O que você vai fazer? Vai multiplicar Por 2 Então todos os 3 membros Então vai ficar Menos 2 Menor ou igual a 2X Sobre 2 Menor ou igual a 2 Como aqui simplifica Então ficou Menos 2 Menor ou igual a X Menor ou igual a 2 Isso aqui É o domínio Tá bom? Só isso Escreve bonitinho E aqui Eu não vou fazer Mas vou mostrar aqui no livro Deve que vai dar pra ver Pede pra gente fazer o gráfico Da função arco cosseno Esse primeiro gráfico aqui É da função cosseno Então é cosseno O X está variando de 0 a π E o Y de menos 1 a 1 Quando você faz o gráfico Do arco cosseno Aí o que era Y vira X Olha lá O X agora aqui vai de menos 1 a 1 E o Y Daqui vai ser o que era X aqui Que ia de 0 a π Aí está indo de 0 a π Perceba que eu peguei esse gráfico E encaixei ele aqui Tá vendo? É tranquilinho Sem problema Tá? No próximo vídeo agora Nós vamos começar a fazer Esses exercícios aqui Tá legal? Então vamos pro próximo vídeo